E aí galera, já arrumamos aqui agora, porta-mala, vamos levar na Dublu, esperando ele ir buscar lá, foi buscar lá com o tratorzinho lá, o guincho. Vou ir trazendo aí, pra vocês verem como que é mais ou menos o processo. Tá aqui no pátio, acabamos de entrar ali, a gente espera aqui até ele se trazer, a gente enfiar pra dentro. Aí galera, tá vindo o trator com a bichinha, vamos ver como que é pra vocês terem uma ideia aí. De qualquer jeito, é amarrado o bagulhinho. Vou pegar aí a bichinha, vocês podem ver aí. Aí galera, beleza? Não deu pra filmar colocando dentro, mas já tá aqui, colocamos aí dentro do carro, tá vendo? Corby, só precisei tirar aqui o suporte de baú, o bagageiro traseiro, já era, ficou ruim no carro, agora é só levar embora e arrumar. Como vocês podem ver, ela tá com a, foi dado uma batida aí na frente, ó, trator bengala. Vamos ver aí a mesa ali e tal, mas o quadro tá intacto. Tá, beleza? A roda também parece que tá inteira. Tá, é só a bengala aí, acho, e guidão. Beleza? Detalhezinho aí. Então a motoca é essa, Suzuki é essa, básica. Mais uma motinha pra mexer. Fechou? Valeu, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.